Depois de termos descido, subido Nestas calçadas difíceis de Óbidos, podemos dizer que já estamos cansados Imaginemos como terá sido com o Senhor Jesus Carregado com o peso da cruz, num caminho que não era tão bom como este O Senhor devia estar estenuado Passou por vários passos para chegar aqui Contemplamos os sofrimentos que Jesus viveu por amor a cada um de nós Mais novos ou mais velhos Mais próximos, mais afastados Foi por amor a cada um de nós Em terceira vez o estado Pelo peso redobrado Dos pecados e da cruz Tchau Tchau Tchau